É um momento bonito para mim, porque estar convocado na Selecção Nacional é o mais grande que tem o jogador. E me sinto bastante contento do momento que estou vivendo, estar em este grande clube e agora estar convocado na Selecção. E qual é a expectativa para esses dois jogos na eliminatória? Minhas expectativas são ir para ganhar. Um partido contra a Colômbia é muito difícil, contra a Argentina é muito difícil. Mas confio em meus companheiros, na minha Selecção, na Venezuela e vou com a mentalidade de ganhar. Agora contra a Argentina vai ter um duelo especial aí, né? Lucas Prato também convocado. Vão se encontrar em campo, né? Sim, a verdade é que vai ser muito bonito esse reencontro na Selecção, porque é a sua primeira vez na Selecção Nacional. E de verdade é que eu deseo todo o êxito do mundo em seu passo por sua Selecção. Já conversou com ele já sobre esse confronto aí? Sim, sim, já conversou com ele, apostamos um churrasco a ver quem ganava o partido.